Bom dia, meninas! Bom dia, meninas! Tudo bom, pessoal? Espero que sim, graças a Deus, estou bem. Se você gostar, se quiser se inscrever, já vai, se inscreva, ative o sininho, deixe seu comentário que ele me ajuda bastante. Olha, gente, ainda tá intacta. Fiquei uma semana aí sem aparecer, né, nos vídeos, mas estou bem, graças a Deus. Aqui, fiquei uma semana na casa do meu filho. Então, a gente estando com o neto, né, a gente não lembra de nada, né? Aí, a gente tem que curtir a família da gente, né? Curtir os netos que estão crescendo. Que família, né? Família da gente é a base de tudo, né? Se a gente tá bem, se a família tá bem, né? A gente também tá bem. Olha que linda, gente. Olha que maravilhoso. Eu já tentei contar quantas flores tem, mas não consegui. Tem muitas flores. Engraçado, né? Gente, ainda não morreu uma flor. Eu tava olhando ela ontem, a hora que eu cheguei. Não tem, não achei uma flor, nem murcho, nem nada. Cada dia é mais bonita. Olha isso, ó. Olha lá dentro, gente. Cada dia ela tá mais bonita e sai tanta floração lá embaixo. Gente, é uma delícia. Nossa, essa planta é muito generosa. Ela é um maxilaria tenuifolia, ou muita gente fala tenuifolia. Olha só, gente, que maravilha de meu Deus, né? É muito maravilhosa, gente. É flor pra todo lado, ó. Olha isso, gente. Olha que espetáculo da natureza, né? A natureza, ela é maravilhosa com a gente, ó. Olha isso. Meu Deus. A natureza é maravilhosa. É só a gente, né, bater o joelho no chão e agradecer a Deus, porque Deus é o primeiro lugar na nossa vida. Pessoal, amanhã eu vou plantar um simbídio. Quem quiser acompanhar aí, tá? É, fica à vontade. Amanhã vai ter replante de simbídio, se Deus quiser, tá, gente? Olha que coisa linda, ó. O sol tá começando a sair. Porque, gente, tem chovido, mas tem chovido. Essa noite choveu a noite inteira, pessoal. A noite inteira. Olha só. Que beleza que tá. Tá linda, 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 linda. Então, de setembro, gente, eu faço replante o ano inteiro, né? Mas de setembro a fevereiro é a época de replante, tá? Muita gente me pergunta, ah, mas a senhora replanta em qualquer época? Eu replanto em qualquer época. E, graças a Deus, nunca tive problema. Quer ver? Deixa eu ver se tem aqui quando eu replantei ela. Foi dia 2 do 12, de 2021. Então, tava dentro, né? Mas eu replanto em qualquer época. Mas a época exata de fazer replante é de setembro a fevereiro, tá, gente? Então, se você tiver dúvida, né? Ah, mas eu não replantei nada aí. Quando que eu vou replantar? Pode começar agora e vai até fevereiro. Aí você vai fazer um replante e vai ter um resultado bacana aí, tá? Gente, vai ter um resultado maravilhoso. E é bom a gente passar essas dicas porque muita gente, né, deixa recado pra mim. Ah, mas quando que eu faço replante? Então, agora você já sabe. Todos os replantes, gente. Você pode fazer, começa lá em setembro, né? No finzinho ali, começo da primavera e vai pegando. Aí vai o verão todinho aí e vai até fevereiro. Esse tempo é o melhor tempo para se fazer replante, para plantar qualquer coisa. Mas, como assim, às vezes tem coisa que não dá pra esperar, Então, eu faço, quando eu preciso, eu faço replante, tá? Mas, pra você aí que pergunta, então vai essa dica aí, tá? É, começa setembro, né? No comecinho da primavera e vai até fevereiro, tá bom? Então, eu espero ter ajudado vocês aí que tem dúvida, né? Essas coisas a gente vai aprendendo com o passar do tempo, o passar dos anos, né? Porque na roça a gente tem assim, né? Tem o feijão que a gente planta, que é da colheita mesmo. Tem o feijão das águas, que é março, quando começa a chuva, né? O frio. Então, tem, igual tem a música, as águas de março. Então, tem o feijão das águas, que é março, né? E a mesma coisa com as nossas plantas. Tem a época de fazer replante. Mas, às vezes, como a gente não tem muito tempo de ficar ali em cima, então você já sabe, de setembro a fevereiro é a época de fazer o replante, tá bom? Gente, olha esse vegetal. Coisa mais linda, parece uma grama, né gente? Ó, literalmente parece uma grama, ó. Maravilhoso. Não dá trabalho. E tá saindo mais, ó. Ó, ó, isso daqui, ó, tá vendo? Bem aqui, isso daqui é mais uma bolinha que tá nascendo. E ela tá se enchendo de bolinha de novo. Ó, tá vendo, ó? Bolinha. Ela tá enchendo de bolinha. E pra gente cortar ela quando ela tá acabando, ó, aqui, acho que secou uma aqui, ó. Ó, ela cai sozinha assim, ó. Então, esta não tem problema, né, de corte, igual a outra lá. Ó, tá vendo? Essa não tem problema de corte. Então, você, ela, ela murchou e caiu, tudo bem, não tem problema, né? É, e é uma planta, gente, muito boa de cultivo. Olha o tamanho dela. É maravilhosa. E como ela tem uma reserva boa de água, não quer dizer que você não vai dar água, tá, gente? Ó, mas ela tem uma reserva muito grande de água aqui dentro, ó, chega a ser transparente, tá? Por isso que eu falo que ela é uma planta, ó, ela é uma planta muito boa de cultivo. Porque ela tem essa reservinha de água aqui, ó, que é maravilhosa. E vamos falar do substrato. Substrato dela, ó, ela tá no cachepô. Eu coloquei aqui, ó, uma telinha de sombrite. Aí, no fundo, pra não ficar muito pesado, eu coloquei isopor, um pouquinho de terra. De terra, não. Um pouquinho de pedra, é, um misto, né, de pedra. É, tinha restinho de casca de pinos ainda, eu coloquei, coloquei carvão, tá? E, claro, que eu coloquei, é, as, as bolinhas do bocache. Ó, bocache, tá vendo? Então, gente, é, ela é uma orquide de fácil cultivo. Se você achar mudinha dela, compra, que ela vai virar uma tosserona, tá bom, gente? Queria passar pra vocês mais uma vez. Já faz dias que eu mostrei pra vocês, ela fez, foi sair mais, né? Ó, e não morreu ainda, tá bom? Gente, fiquem todos com Deus. Uma ótima semana pra todos.